fatos do test mb 159 galera então tô aqui tô carregando na hora do jogo né mas teve bala né galera passa uma raiva aqui para tomar um chá de cadeira eu quero falar um pouco aí sobre o tacógrafo né galera o tacógrafo é a mala preta do caminhão né a caixa preta que se fala igual avião é esse aqui ó então modo de preencher o tacógrafo é esse que é o primeiro bonequinho lá o tipo com chapéuzinho coloco meu nome se volta o motorista põe no 2 embaixo ali ó gpc eu ponho a placa do outro lado e os números o km e essa seta para a esquerda aqui no caso a origem aqui ó aí a bh só foi para são paulo e marca em baixo são paulo e o quilômetro é que o carro tá esse tacógrafo que é velho e aqui põe a data ela foi 28 do 28 do 10 de 2016 que eu guardo os discos ela hoje tá com 26 mil é muito simples galera depois que colocou preencheu o tacógrafo aí aqui a chavinha aqui ó vem cá abre ele esse meu aqui é é diário lá e se coloca ele com com frente a frente para lá né galera se ajusta a hora tudo certinho colocou fechou e boa graças a deus eu vou carregar aqui né só um puxinho mesmo aqui de leve mas já ajuda né galera é isso aí falou tudo de bala